Fala pessoal da segunda série, e aí, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Tudo ok? Vamos lá? Vamos para a nossa aula de quinta-feira, é uma aula menorzinha, né? A gente precisa aproveitar que tem muita coisa para fazer, viu pessoal? Olá pessoal, linguagens e suas tecnologias, componente, língua portuguesa, professora Daniela Mesquita. Vamos junto? A gente está vendo aí no nosso slide, acompanha comigo, a gente tem aí os nossos objetos de conhecimento, mas está chegando para vocês realmente, é uma dica de leitura, uma dica de leitura que eu acho que é fundamental para todo estudante do século XXI. Você vai ver que é uma produção de algum tempo já, mas que ela se torna bem atual. A dica de leitura de hoje é a revolução dos bichos. Fica parecendo que é coisa infantilizada, mas na real, pessoal, tem muita coisa legal que aparece para a gente nessa obra, que é um sucesso da literatura mundial. Acompanha comigo aqui no slide que eu trouxe algumas informações para vocês, né? Literatura moderna aí com dez capítulos, uma sátira da ditadura de Stalin. Então, a gente tem uma obra que parece ser uma fábula, mas que realmente vai fazer uma descrição de figuras históricas, né? De personagens que existiram, tá? Só que assim, a gente percebe que são realmente algo que foi criado por esse autor. Uma linguagem muito acessível, muito discurso direto, tá? E é lógico que trazer os bichos como personagens traz todo esse questionamento sobre a animalização do homem. Então, pós-segunda guerra mundial, George Orwell ensina muita coisa para a gente, tá bom? A revolução dos bichos é a nossa dica de leitura dessa quinzena. Aproveita, pesquisa, vamos lá. Continuando, a gente vai corrigir a nossa atividade. Lembra que ficou uma atividade da aula de ontem? Vem comigo, vamos corrigir então. A gente está então aí com os exercícios de 21 a 23. Temos um texto, medida pode ser avaliada como positivo para contribuir para reduzir a dificuldade no acesso às terapias. E aí vem as perguntinhas. No terceiro parágrafo do texto, o editorialista retoma a ideia apresentada no título. Qual é a intenção? Então, se você volta aqui, ó. Um, dois, terceiro parágrafo. Observa que é igualzinho, ó. É a mesma coisa que tem lá no título. Ele traz de novo. Por quê? Porque ele quer expor a opinião e já construir a sua argumentação. É assim que a gente vai construindo todo esse processo argumentativo. Como é um editorial, é um texto dissertativo. Então, já faz assim uma observaçãozinha aí que te ajuda nas suas produções. Ok? 22, chegando para nós. Acompanha. No trecho, o texto enviado pelo Congresso inclui também enfermeiros e psicólogos alterando os padrões de relacionamento com clientes. Aí vem destacado. A tal ponto de influir positivamente na redução de filas de espera. Essa parte destacada foi construída para quê? Porque ela faz o quê? Ela defende a opinião do atendimento online, que além de acrescentar os enfermeiros e os psicólogos, ou seja, acrescentou outros profissionais, ela também vai reduzir as filas de espera. Então, ele vem mais uma vez construindo a argumentação para poder defender o seu ponto de vista. 23, chegando na nossa tela, ao apontar o que ainda precisa ser feito para atender os propósitos de atendimento online, como oferta de treinamento adicional dos profissionais envolvidos, garantia de continuidade do atendimento ao paciente, de sigilo de seus dados e acesso à internet. O autor, o que ele faz? Ele se coloca enquanto favorável, a implantação do telesaúde é permanente, mas, desde que, exista uma reformulação. Então, ele traz o argumento de novo, porém, ele estrutura todo, ele põe uma observação para aceitar tudo aquilo. Ok? Vamos lá, está chegando 24 até a 26, aqui a gente tem romance. José de Alencar aparece com o capítulo 2 de Iracema. E olha que ele vai trazer aqui algumas coisas sobre a Iracema, tem até a imagenzinha, né? Aí no anexo de vocês ela é um pouquinho maior, eu reduzi por causa, para a gente aproveitar o espaço aqui. A pergunta é, no fragmento do texto, qual é o tipo de narrador predominante? Lembra a segunda série que a gente conversou a respeito disso? E aqui a gente percebe que o narrador, ele não faz parte da história, ele é observador e é onisciente, ou seja, ele está em terceira pessoa, não participa, mas ele sabe tudo sobre a história, até mesmo o pensamento da Iracema, né? 25, temos um aqui no trecho, aí a gente tem um discurso e vai perguntar qual tipo de discurso que está predominando. Isso aqui eu me lembro que eu expliquei para vocês, é algo muito simples, porém que vários estudantes pecam ao entender. Gente, todas as vezes que a gente tem transcrição da fala do personagem, e aí a gente usa as marcas para essa transcrição, o verbo de elocução, o dois pontos, o parágrafo contra a versão, então o que a gente está mostrando? Um discurso que chamamos de direto, é aquele discurso que vai transcrever fielmente a fala do personagem. Ao contrário, poderíamos ter um discurso indireto, onde o narrador é quem vai falar a fala do personagem. Nesse caso aqui, olha para o slide junto comigo, a gente vai ter a predominância do discurso direto. Verbo de elocução, dois pontos, parágrafo contra a versão, ou seja, é a fala do jeitinho que aconteceu. 26, no trecho, rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta, ergue a virgem os olhos que no sol não deslumbra, sua vista perturba-se diante dela e todo a contemplá-la. Está falando de quem essas palavras que estão destacadas aqui? Eles estão fazendo uma retomada sobre a virgem, por isso que faz até a concordância em gênero e número. São os dois pronomes trabalhando a favor de um substantivo. Para que eu não repita e para que não fique enfadonho, eu uso a substituição, e aí o pronome vem com força total, trazendo para a gente essa repetição do termo, né, de algo que foi dito, porém com outra palavra, tá? O pronome vai estar ligado ao virgem, ok? Segunda série, a gente falou bastante a respeito de argumentar, né, a gente trabalhou o editorial e tudo, e eu queria voltar um pouquinho com vocês para o nosso foco, que são as produções de Enem. Eu recebi essa semana passada várias produções, né, não foi nem nessa semana passada, foi no início dessa semana, saiu a nota dos treineiros, né, do Enem, fiquei tão satisfeita, tanta gente feliz com o processo que vamos trabalhando, estamos só na segunda série. Vocês vão perceber que realmente vocês conseguem avançar na produção da dissertação argumentativa sem seguir modelo de ninguém. São as suas ideias, você vai construindo a sua argumentação, tá bom? Então, quero relembrar algumas coisinhas, por isso eu trouxe esse mapa mental e algumas dicas bem especiais. Acompanha comigo. Dissertação argumentativa, ela é aquela dissertação que vai ter I de introdução, D de desenvolvimento, C de conclusão. Lembra que a gente já falou a respeito de tudo isso? E aí na introdução, então, o que eu vou trazer? Eu vou trazer a tese. Tese é aquela opinião, a gente reviu tudo isso agora, né, há poucas aulas, tá certo? Então, na introdução eu trago tudo isso, justifico por que eu tenho essa opinião e vou começar a expor os argumentos. Aí eu passo para o desenvolvimento, onde eu vou retomar o tema, explicando aquele tema, né, fechando os parágrafos de desenvolvimento. Aqui a gente tem o que chama de tópico frasal, que é o tema que foi abordado lá no parágrafo de introdução, onde eu começo a explicá-lo, esmiuçá-lo um pouco mais. Por fim, eu chego no C da conclusão, finalizando o meu texto, onde eu retomo o objetivo e, acima de tudo, eu faço a proposta de intervenção. E o que é a proposta de intervenção? É a ação que vai ser desenvolvida, que eu vou explicar quem vai fazer isso, o agente, e de que forma, além de colocar qual que é o efeito, o que vai acontecer. Então, eu gostei muito desse mapa mental, porque ele traz uma estrutura para a sua forma de compor os parágrafos. Então, a gente já sabe que na introdução, eu vou trazer a minha tese, aí eu vou começar a explicar essa tese, por que eu vou defender isso, eu justifico. No desenvolvimento, eu trago os argumentos que justificam a minha tese, e, na conclusão, eu faço a proposta de intervenção. E, muito legal aqui, quando eu sei que eu preciso colocar qual que é a ação, quem vai fazer essa ação, e de que forma, e que efeito, que essa ação vai trazer para a proposta que eu estou fazendo, para a solução do problema que eu estou pedindo, vamos dizer assim. Dani, ainda ficou um pouco confuso. Se ficou confuso, eu acho que esse esquema de argumentação aqui destrói a confusão na sua cabeça. Olha que legal. A gente tem aqui um quadro onde a gente tem cinco partes nele. Eu já vou marcar esse argumento três aqui, porque, normalmente, eu oriento vocês a não trabalhar com três argumentos, trabalhar só com dois, mas pode ser que você tenha um terceiro, e aí você cria um terceiro parágrafo de desenvolvimento. Mas, muito legal aqui, porque a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E tem a explicação do que precisa aparecer em cada um desses parágrafos. Olha que massa. Na introdução, que é o primeiro parágrafo, eu vou trazer o quê? O tema, que foi dado, mais a tese, que é a minha opinião. E aí eu trago os meus argumentos. Se são um, um não, né? Eu sempre tenho que trabalhar pelo menos com dois. Se vão ser o um, dois e o três, ou só o um e o dois? Fica a critério. No desenvolvimento, eu explico os meus argumentos, e aí eu vou ter os parágrafos de desenvolvimento. Se for o caso, use três parágrafos para desenvolvimento. A Dani acha que é mais fácil trabalhar só com dois, mas pode ser que você queira usar o terceiro argumento sem problema algum. E o último parágrafo do seu texto é o parágrafo da conclusão, onde você retoma o tema, faz a sua observação final, que é a crítica, apontando soluções. Então, se você volta aqui no mapa mental, você já sabe que na conclusão, ó, você retoma os objetivos e faz a propositura da intervenção, explicando o que é, quem vai fazer e de que forma. E fechando com chave de ouro, trazendo o efeito de tudo isso na sua produção de texto. Eu acredito que isso vai facilitar. Eu conversei com alguns estudantes, inclusive da segunda série, e eles pediram uma aula nessa linha, né, de pensar assim, Dani, explica direitinho o que é que eu tenho que pôr na introdução, o que é que eu tenho que pôr na conclusão. Eu acho que essas imagens vão ajudar muito. E aí, não satisfeito, eu ainda trouxe uma terceira imagem. Olha comigo. Mais uma vez, introdução, é um parágrafo só, contextualizo o tema, trazendo a minha tese, já trago os argumentos que eu vou usar. No desenvolvimento, cada argumento é um parágrafo. Então, eu vou explicar o primeiro argumento, explicar o segundo argumento no outro parágrafo. No terceiro, no quarto e último parágrafo, eu vou para a conclusão. Então, eu trago tudo que eu discutir, faço a minha proposta de intervenção, sempre referenciando o tema central. Não posso esquecer que todas as vezes que eu estiver pensando numa produção de texto ENEM, ela vai ser corrigida baseada em cinco competências. As cinco competências é o que eu preciso me atentar ao produzir esse texto. Então, na competência 1, se você olha para o slide, você vai perceber que é a escrita formal. Eu preciso seguir as regras, eu preciso me lembrar que pontuação, ortografia, acentuação, concordância, regência, tudo eu vou perder ponto na competência 1. E é o lugar onde vocês mais perdem pontos. Então, assim, precisa se dedicar a estudar gramática, norma culta da língua portuguesa, entender a concordância verbal para conjugar o verbo corretamente, entender de pontuação para colocar as vírgulas, os pontos, fazer um parágrafo bem construído. Porque senão, vocês perdem muitos pontos na competência 1. Na competência 2, eu já vou entender a proposta, trabalhar o tema e trazer o texto dissertativo com introdução, desenvolvimento, conclusão, argumentos direitinho. Competência 3, os argumentos estão realmente defendendo o meu ponto de vista? Eu consigo elucidar o meu ponto de vista e reafirmar, baseado em fatos e não em opiniões, em achismos? Eu sempre vou dizer isso a vocês, segunda série. O que destrói uma argumentação é você se basear na ah, eu acho. Não, não tem nada perdido aqui em produção de dissertação argumentativa. Não ache nada. Você coloca fatos, o que é. Aí, as pessoas têm uma certa dificuldade hoje em dia de entender isso. Até porque a fake news é muito presente e às vezes a gente fica meio tonta assim, aconteceu ou não aconteceu? tem que ter cuidado com tudo isso, tá bom? Competência 4, mecanismos linguísticos. O meu texto, ele precisa ter coesão e coerência. Eu preciso estruturar o texto. Eu sempre falo isso para vocês. Não é uma tela em branco em que eu vou jogando as coisas. Eu vou ligando as coisas. É uma cadeia. Tudo muito bem entrelaçado. Quando eu inicio um parágrafo, eu faço uma retomada anterior. Eu coloco uma palavra que faz coesão. Um conectivo que liga, que faz uma retomada. É por isso que a gente insiste nessas atividades que vão ajudando vocês a entender o que é a coesão. é trazer uma palavrinha que faz referência ao que já foi dito e que vai me ajudar a trazer a nova ideia que está aparecendo. É saber que quando eu começo a conclusão, eu vou precisar usar um conectivo que traz essa ideia de conclusão. Então, na competência 4, quando fala de mecanismos linguísticos, é isso. É saber utilizar as palavras na hora e no sentido correto. E a competência, sim, que é a competência da intervenção respeitando direitos humanos. Eu acho que essa a gente já falou bastante. Vocês já conseguem fazer proposituras interessantes. Eu peço sempre que a gente entenda que mudar a sociedade, resolver os problemas da sociedade vai sempre começar conosco mesmo. Então, que você se coloque nessa posição de alguém que vai fazer alguma coisa. Por fim, vamos trabalhar, né? Tem um anexo aí, uma produção de texto bem legal chegando para vocês. E eu aguardo aí esses textos maravilhosos que sempre aparecem da nossa segunda série. Muito obrigada a todo mundo que trouxe para mim os resultados do Enem, enquanto treineiro. E vamos lá, está chegando a inscrição do Enem desse ano. Segunda série, vamos fazer um combinado? todo mundo lá? Porque aí a gente vai tendo a experiência e vai aperfeiçoando cada vez mais. Ok? Beijo. A gente vai se ver agora só na semana que vem. Então, fica com Deus e até mais. e aí a gente vai se ver agora